E vamos ver agora como é que o nosso e-mail, ele separa, né? Como é que a gente recebe os e-mails. Então, vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Principal. O que seria o principal? O próprio nome, ele já diz. É uma caixa de e-mail, tá? É uma aba que ela separa em categorias, que nesse caso, a categoria é principal. Então, pra cá vem os principais e-mails, tá? Então, por exemplo, normalmente, os principais e-mails são com pessoas que a gente interage, tá? Alguns sites que nós somos cadastrados, tá? Então, normalmente, vem como principal. E o próprio Google faz essa separação pra gente, tá? Então, nós temos a aba de principal. Temos a aba de promoções, né? O nome aqui também, ele já diz pra gente o que seria promoções. Seria as lojas enviando pra gente aquele monte de e-mail relacionado à promoção, que são as propagandas. Tá? Então, eu vou apertar aqui em promoções, ó. Apertei, ó. Olha o que, ó. Parei o mouse aqui, olha o que tá escrito, ó. E-mails de marketing, conteúdo do seu interesse, causas sociais e políticas, entre outras mensagens promocionais. Tá? Então, tá aqui já, ó. Ele mesmo já disse pra gente. Então, eu vou apertar, ó. Apertei. Olha o que tem aqui, tá vendo, ó. Realmente, e-mails voltados para propaganda ou promoções, tá vendo, ó. Anúncio de Black Friday, ó. Servidores com preço de Black Friday, tá vendo, ó. Tudo aqui, ó. E-mails da Dell, ó. Da Hotmart, da Udemy, do Girafa. Que é relacionado a tudo. Propaganda, né. E-mails relacionado pra gente comprar alguma coisa, tá? E no social, ó. Eu vou parar o mouse aqui pra ver o que que ele fala, ó. Social, ó. Mensagens de redes sociais, sites de compartilhamento de mídia, serviços de namoro online e outros sociais. Então, por exemplo, se nosso e-mail é cadastrado lá no Facebook, lá no Instagram, né. Vai vir tudo aqui para social, ó. Eu vou apertar pra gente ver, ó. Os e-mails que eu tenho aqui, ó. Apertei. Olha o que tem aqui, ó. Facebook, né. Relacionado a aniversário, ó. Hoje é aniversário, né. Desse rapaz aqui. O outro e-mail embaixo é aniversário desse rapaz aqui. Então, ó. No social, vai aparecer os e-mails. Referente a mídias sociais, né. As nossas páginas. E vocês sabiam que é possível alterar isso daqui, tá? Essas categorias, nós conseguimos alterar. A gente consegue adicionar ou remover categorias. Vamos ver como é que faz, ó. Eu preciso, ó. Vir aqui novamente, ó. Na engrenagenzinha, ó. Vou novamente na engrenagem, ó. Apertei. Que é configurações. E vou vir aqui agora, ó. Ver todas as configurações. E vou apertar, ó. Apertei. E vamos precisar ir em caixa de entrada. Eu tô marcando de vermelho, ó. Nós vamos clicar aqui no nome, caixa de entrada. Eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. E olha aqui, ó. Lembra que eu falei que o nome daquelas abas era relacionada a categorias, ó. Olha o que tá aqui, ó. Categorias, tá? E aqui, ele já deixa marcado que a gente não consegue alterar o principal, tá? Porque lá é pra onde vai os e-mails principais. E nós temos marcados aqui, ó. Promoções, social, atualizações e fóruns, tá? Se a gente quiser que fique somente uma aba lá de divisão das categorias, é só a gente vir aqui e desmarcar, ó. Eu vou desmarcar, por exemplo, o social e o promoções, ó. Apertei no social e apertei no quadradinho de promoções. Pronto. Então, ó, tudo desses e-mails, tudo relacionado aos e-mails que estavam em promoções e social, vão para a caixa, né, da categoria principal, tá? E a mesma coisa aqui, pra confirmar, eu preciso, ó, vir nessa barrinha cinza aqui e descer com ela, tá? Eu vou descer, ó. Estou descendo, ó. Porque aqui embaixo, ó, ele vai me pedir, ó, para salvar alterações, ó. Tá vendo, ó? Salvar alterações. É isso que eu quero, eu quero salvar pra gente ver como ficou a minha caixa de e-mail, tá? Então, eu vou apertar, ó, salvar alterações. Tá carregando e, olha, não falei que ia mudar, ó? Aqui agora, eu só tenho uma categoria de e-mail, ó. Ele nem me dá o nome aqui mais, ó, tá vendo? Não aparece mais aqui o nome principal, né, o nome promoções e o nome de mídias, né, de mídias sociais. Não aparece mais nada, ó, só uma caixa de e-mail aqui. E tudo que era propaganda, ó, veio pra cá, tá vendo, ó? E-mail da Hotmart, tá vendo, ó? Da Udemy, como eu falei. Ó, o da Girafa veio aqui. E são lojas que mandam e-mail relacionados à promoção, tá? Então, é dessa forma que a gente altera as nossas abas de categoria. E aí